Peguei você! Agora é jardineira cuidando das plantinhas. A intenção é elas crescerem uma hora. É? Vai dar certo. Vai dar certo? Pegar aqui o lado que não está o sol. Deixa eu virar. Aqui eu estou fazendo aqui um plantinho de cebolinha. Cebolinha. Cebolinha, né? Aqui é um pé de rosas vermelha. Vermelha não. Vermelha é isso, que é amarelo. E essa das florzinhas cor de rosa aí? Cor rosa, né? Ali é cebola, onde o gato está? Sai, Vitória. Está parecendo a cebola. É. É cebola de botar em comida? Cebola mesmo, exatamente. Olha, menino. Cebola. Olha. É cebolinha. Viu? A gracinha aqui já está só. Já está nas suas plantinhas. Hoje é cedo. Cedinho. Para onde eu vou, o gato lá atrás. Um beijo aqui para todos e tchau. Tchau. Tchau.